O que você está rindo? O que você achou aqui no parque? Um coala Um coala, filha, olha Você sabe que não pode chegar perto, né? Eu sei, mas por que esse coala está ali? Por que o coala está aqui? O coala deve estar perguntando por que a gente está aqui Porque ele mora aqui Que lindinho, né? Qual o nome dele, filho? O Alô Vamos chamar de Steve? Ah, por que? Muito bonitinho, né? E agora? A gente mostra o vídeo para a mamãe, né? E fala, pô mãe, olha o que você perdeu Que não quis vir aqui no parque com a gente Vamos lá?